É isso mesmo, gente! Eu vou ser finalmente publicado por uma editora! Olhem só, contrato na mão, todo assinadinho. E nesse vídeo eu vou contar como foi toda a minha trajetória e como escritor até chegar aqui, que é um meu sonho, né? Vocês que me acompanham aí há tanto tempo sabem que esse é meu grande sonho. Vou explicar aí toda essa trajetória, qual o livro que vai ser publicado e tudo mais, tá? Mas lembrando, quem me segue nas redes sociais já sabia disso. É algo que eu já anunciei há mais de um mês lá, né? E eu vou falar também um pouco da minha editora, né? Eu posso chamar a minha editora, a editora da qual eu faço parte, que é a Easy Core. Vou falar um pouco deles, por que eu resolvi ir atrás deles, eu que fui atrás deles, né? Pra ser publicado. E enfim, mostrar alguns trabalhos deles também que são, assim, fenomenais, tá, pessoal? Então é isso, contrato aqui na mão, já assinado, tudo certo. Então bora pro vídeo! Então vocês sabem que eu tô nessa árdua luta atrás de uma editora pra publicar meus livros desde o lançamento do meu primeiro livro, Independente, O Origem do Além, que foi lançado em 2016. 2016 de maneira independente, tá aqui, esgotadíssimo já, faz alguns anos que está esgotado este livro. E dois anos depois, em 2018, eu lancei também Independente, A Valsa Eterna, tá, gente? Também sempre atrás de uma editora e tava com esse meu projeto, que é o Refúgio da Arte, que será publicado pela Easy Core, tá, no ano que vem. Então ano que vem teremos livro físico do Edezel, gente! E, na minha opinião, do meu melhor trabalho, que é o Refúgio da Arte. Então muita gente deve estar achando confuso, porque eu já tinha lançado em e-book o Refúgio da Arte, ficou alguns meses só no ar. Só que, então, eu tirei, tá, o Refúgio da Arte, agora, do e-book, porque ele vai ser todo reestruturado, ele vai passar por um processo de editoração, tá bom? Esse meu livro. Então eu vou ter que escrever várias partes, vou mudar algumas coisas, né? Eu, como escritor, não tenho muita noção desse mercado editorial, do que o mercado editorial pede, né? Então eu tenho as minhas ideias, escrevo da minha maneira, mas todo escritor, né, precisa de um editor do seu lado falando, que funciona, que não funciona, mudar isso, mudar aquilo, manter isso, entendeu? Então o livro está passando por este processo no momento. Então ano que vem teremos o Refúgio da Arte aí, publicado físico e em capa dura. Isso mesmo, a Isincor é uma editora que tem livros incríveis. Olha só, esse aqui é o único que eu tenho, né? No momento eu estou recebendo outro deles que foi lançado, que esse aqui é da Larissa Prado, Ecos de Melancolia. Cara, olha isso, cortezinho em azul, capa dura, fitilho azul. Aqui, olha que coisa mais linda, gente. Olhem que livro lindo. Ele tem ilustrações, tá? E, enfim, cara, o Refúgio da Arte vai ser nessa mesma pegada, sabe? Nessa mesma editoração, incrível, esse trabalho editorial lindo, lindo, gente, lindo. Com brindes, tá, vem com brindes, como marcador e tudo mais. Inclusive, se quiser comprar já os livros da Isincor, eu estou deixando aí na descrição, tá, para vocês comprarem. Que vão ser todos nesse mesmo padrão, tá? Nesse tamanho, assim, e tal. Então na coleção vai ficar incrível, né? É aquela coisa que fica incrível na coleção. Então tem esse aqui, Ecos de Melancolia, que já saiu, tá? Está disponível para compra. Um que está sendo lançado agora, que é o Caligem do Dark Gero, também um livro de terror, esses dois são um de terror. E está na pré-venda o Quintal Fantástico da minha amiga e também companheira de casa de editora Jade Nalana. Um trabalho de regionalismo fantástico, que é a área dela onde ela domina, né, gente? Então eu vou estar deixando aí na descrição o linkzinho para vocês comprarem, tá? E comprando, lembrando, comprando os livros aí da Isincor, vocês também me ajudam, porque eu recebo uma porcentagem do que for vendido pelo meu link, tá? Inclusive, qualquer um pode ser afiliado da Isincor, tá? É só tu fazer o teu cadastro lá no site deles, daí tu vai ver que tem uma abinha ali que se diz afiliado. Aí tu pode gerar o teu link, vender os livros da Isincor e ganhar uma porcentagem em cima disso. Olha só que legal, gente. Mas voltando agora à minha história aí como escritor, né, pessoal? Porque eu comecei em 2016 essa jornada, hein, com a publicação do meu primeiro livro. Na verdade, eu comecei em 2009, quando eu publiquei meu primeiro poema no meu blog, né? Comecei, tipo, a publicar mesmo, aí para as pessoas lerem o que eu escrevo. Foi em 2009. Hoje, meu site, né, ivezel.com, tem lá até hoje os poemas que eu escrevia, os contos que eu publicava. E aí, tive essa ideia também, acho que ali em 2010, 2011, do Origem do Além. Fui lançar só em 2016. Lancei Independente. Tive muitos perrengues pelo caminho, né? E também sempre atrás de editora, cara. Mas, assim, editora que eu digo editora tradicional, tá? Que não cobra para que o livro seja publicado. E a Isincor é uma editora tradicional, tá bom? Então, eu não vou pagar para o meu livro ser publicado. E foi isso que eu sempre busquei, né? E agora ainda estou numa editora tão incrível, que lança trabalho só em capa dura, um trabalho de editoração incrível, né? E é um sonho realizado, pessoal. Ao longo desse caminho, foram inúmeras recusas por praticamente todas as editoras tradicionais e agências literárias do mercado, tá? Editorial. E, claro, tive muitas propostas de publicação, mas sempre envolvendo muito dinheiro também, obviamente, sempre passei longe dessas propostas, né? Então, até porque com a publicação aí do Origem do Além deu bastante dor de cabeça, né? Tive bastante problemas. Mas o vídeo não é sobre isso. O vídeo é para falar toda essa jornada até hoje, onde o meu sonho está se realizando, pessoal. E também para falar para vocês aí que sonham, qualquer coisa que sonham, é uma coisa, assim, que eu, sinceramente, eu achei que, muitas vezes, eu achei que não iria acontecer de eu conseguir uma editora para publicar meu livro, sabe? E está acontecendo, gente. O contrato já está assinado, está tudo certo. Eu vou publicar meu livro. Vai ser lançado ano que vem pela editora Isincor. Mais uma vez, muito obrigado por acreditarem no meu trabalho. E, claro, que isso não seria possível sem a ajuda de vocês, né? Eu consolidei um público de leitores muito forte. Claro que com os meus números ali, mostrando que eu vendi muito livro ao longo desses anos, até com o próprio Refúgio da Arte já na Amazon há pouquíssimo tempo e vendendo muito, apesar de um preço bem elevado para o e-book, né? Ele estava vendendo muito. Então, todo esse tipo de coisa faz uma editora acreditar, né? Muito além da escrita, claro, que a escrita é muito importante, mas também vai muito além, né? Hoje em dia, você precisa consolidar já um público, ter uma base de leitores aí para entrar numa editora tradicional. E, graças a vocês, eu consegui isso, tá, gente? Então, muito obrigado também pela ajuda de vocês. Vocês sempre pediram muito para as editoras, né? Me publicar, já mobilizaram várias hashtags aí, né? Para eu ser publicado por outras editoras, enfim. Mas conseguimos. Então, eu já peço aí também para vocês seguirem, tá? A Isincor aí no Insta. Acompanhem eles aí, que vale bastante a pena. Uma editora bem engajada nas redes sociais também. E deixa eu falar para vocês que eu tenho uma coluna lá no site deles também. Cada autor tem uma coluna onde publicam contos, artigos, enfim. Eu já publiquei meu conto, meu primeiro conto regionalista. Tá bom? Tá lá. É só tu em blog ali, daí vai ter a canção do Menestrel, né? Que é a minha coluna lá. E já tem o conto O Diário do Caso Dedé, que é um conto que eu escrevi em 2015, tá? Só que eu peguei a ideia dele e reescrevi todo. Eu reescrevi todo esse conto, que é um conto mais de mistério, terror, sabe? Então, só que eu peguei muitos trejeitos, por exemplo, do Simões Lopes Neto, que é o meu escritor favorito, né? Dos brasileiros. Então, quando eu vi, eu estava escrevendo, sabe? Uma parada mais regionalista, assim, né? Então, eu achei muito legal. Deem feedback de vocês nos comentários do site. Isso ajuda demais. E eu sei, eu estou muito eufórico aqui, pessoal, mas é porque é o meu sonho que está sendo realizado, sabe? E é muito... Eu nem sei o que falar, assim, do que já aconteceu nessa minha carreira, mas, enfim, né? Teve esse lance... Já vendi muito livro independente, de maneira independente. Uma vez eu fui numa Bienal, em 2018, que eu lancei o Avalse Eterna e eu recebi promessa de editora, sabe? Que ia publicar o meu livro, na época o Refúgio da Arte, mas era outro livro, tinha pouquíssimas palavras, pra vocês terem noção, hoje em dia o Refúgio da Arte está com 80 mil palavras, na época tinha 20 mil, era outro livro, mas eu tive a promessa de uma editora que iria publicar esse livro por conta de coisas muito legais que aconteceram ali na própria Bienal no ano de 2018 e depois pediram pra eu enviar o livro de novo, porque ia ter Bienal no outro ano, então, tipo, eles nem leram o livro, sabe? Então, é muita coisa, gente. Sabe? Eu acho que cada sonho da nossa vida o caminho é uma escada de espinhos que a gente tem que ir subindo até chegar ao topo dela e tem que se machucar muito ao longo do caminho, sabe? Foram muitas noites sem dormir, após recusas. Tem até um texto quando eu tive uma recusa aí de uma editora bem grande, eu publiquei lá no meu site, né? na vez é o ponto com, um desabafo bem grande aí que só recusa, né, cara? Só rejeição. Chega uma hora que a gente não aguenta mais e a gente começa a duvidar de nós mesmos, né? Então, é muito difícil e eu quero até, tipo, falar desse vídeo aqui, quero falar isso pra vocês, cara, que vocês não desistam, porque uma hora vai dar certo. É só vocês focarem e não desistirem. Eu sei que dá muita vontade de desistir. Nossa, eu já tive altíssimos e baixíssimos ao longo dessa carreira como escritor. Então, sabe? Tipo, no início eu conseguia viver só como escritor, só com o valor das vendas dos meus livros e tal. Hoje em dia é uma coisa que eu não consigo mais, né? Só como escritor. Até ganho um valorzinho ali do que eu vendo na Amazon. Inclusive, os meus livros Origem do Além e A Valsa Eterna estão disponíveis na Amazon pelo Kindle Limited ou por R$5,99 na Amazon, tá? Então, é um valor bem simbólico mesmo. E até é uma coisa que eu sempre falo, mas eu falo sempre em live, assim. Mas não sei se eu já falei aqui em vídeo, mas teve uma vez que eu tava muito mal, assim, financeiramente, sabe? E não tinha dinheiro pra nada, meu. Pra nada. E não tinha papel higiênico na minha casa. E eu não tinha dinheiro pra comprar papel higiênico. E aí entrou da Amazon, na época, acho que isso foi lá por 2019 e 2020. Entrou R$4,00 na Amazon. Né? Tipo, da Amazon de venda dos livros. E eu peguei e fui no mercado pra comprar papel higiênico. Eu peguei aqueles bem ruins, que vêm em quatro rosas, mas, sabe, eu não tinha dinheiro nem pra comprar papel higiênico. E espero que com o lançamento desse livro dê uma guinada, né? Com certeza vai dar uma guinada na minha carreira. Mas que, sabe, que a gente derrube o site de tanta gente ali querendo comprar na pré-venda, de, sabe, tanta venda, assim, que a gente vai pras livrarias de todo o Brasil. É o meu sonho. Sei lá, eu tava aqui em Pelotas, por exemplo, que é onde eu moro hoje, e na livraria tá ali um livro meu, sabe? Esse é o meu maior sonho, o maior sonho da minha vida. É isso. Que isso aconteça um dia, sabe? E eu tenho certeza que isso vai acontecer, tá? O trabalho da Isincor é incrível, gente. Como eu já mostrei pra vocês, vocês podem ver aí na descrição do site deles que não é brincadeira, é um trabalho editorial incrível. E tenho certeza que com O Refúgio da Arte, que é a minha melhor história, a gente vai alcançar, assim, ó, sonhos que até então eu nem sei que eu tenho, sabe? Mas que a gente vai alcançar, isso eu tenho certeza. E que nesse vídeo vocês tirem essa lição pra vocês, sabe? Que vocês não desistam. No início ali da minha carreira eu levei um golpe bem dado, assim, financeiro, envolvendo os livros, tá? Eu... Ah, meu, eu nem sei como eu consegui pagar tudo, mas... Foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil continuar acreditando por todo esse tempo, mas eu não parei, eu continuei escrevendo, inclusive, eu já tava escrevendo o segundo volume do Refúgio da Arte, um outro livro também de poemas comentados e um outro livro de ficção científica eu tô escrevendo. E agora mais os artigos e contos pro site da Isincor, né? Então, dê uma olhada, cara, no que eu escrevi, eu tô muito orgulhoso mesmo desse meu conto aí, que é o Diário do Caso Dedé, tá muito legal, tá muito bom mesmo. Dê uma lida, dê uma lida nos outros artigos, dê uma olhada no site deles, na loja deles, dos livros, sabe? São livros aí em capa dura, em corte colorido, vem com brindes, ilustrações coloridas, né? Então, cara, pra vocês verem, e tá muito bom o preço, sabe? É um preço que tá muito bom, cara. Olha só que coisa mais linda, gente. Olha esse trabalho gráfico. Que impressionante. Olha só isso, gente. E o meu livro vai receber esse mesmo tratamento. Isso é inacreditável, cara. Inacreditável. Espero que vocês tenham gostado aí da notícia. Comentem aí o que vocês acharam. E eu tô muito feliz. Eu tô muito eufórico. Tô explosivo. E eu só tenho a agradecer tanto a editora Isincor, que acreditou no meu trabalho. E, com certeza, agradecer a vocês, que tornaram tudo isso possível, tá, pessoal? Obrigado. De verdade. Obrigado por ajudarem a realizar o meu sonho. Muito obrigado. Vocês também fazem parte disso. Eu não tô falando da boca pra fora, gente. Vocês também fazem parte disso. Então, muito obrigado mais uma vez. Espero que tenham gostado da notícia. E, no mais, é isso. Façam parte do nosso clube do livro. O nome de cada membro tá passando em forma de agradecimento. Muito obrigado pelo apoio. Esse apoio financeiro é de sua importância pra que o canal continue em pé, tendo em vista que a gente não recebe dinheiro aqui do YouTube. E, no mais, é isso, pessoal. Um forte abraço e até mais!